Fala, tudo o que você quiser Deixa eu entender você Quero te escutar Não precisa se assustar Nada vai desmoronar A gente é tão maior Veja, olha o mundo ao seu redor O que pulsa em você é grande demais Tanta coisa pra encontrar Tanto erro pra acertar A gente é tão maior Eu cansei da gente se cansar O que é se acostumar E o que é morrer de amor Olha no meu olho pra entrar Dentro da cabeça pode ver Que você já tá em todo lugar Ontem, hoje e amanhã aqui Beija minha boca pra provar Todo o seu gosto que guardei Nessa armadilha quer te agarrar E não querer prender Veja, olha o mundo ao seu redor O que pulsa em você é grande demais Tanta coisa pra encontrar Tanta coisa pra encontrar Tanto erro pra acertar E a gente é tão maior Eu cansei da gente se cansar O que é se acostumar E o que é morrer de amor E o que é morrer de amor Olha no meu olho pra entrar Olha no meu olho pra entrar Dentro da cabeça pode ver Que você já tá em todo lugar Ontem, hoje e amanhã aqui Beija minha boca pra provar Todo o seu gosto que guardei Nessa armadilha quer te agarrar E não querer prender Se eu fico dói Se eu for também Se eu chego vai Se eu corro bem Se eu fico dói Se eu for também Se eu chego vai Se eu corro bem A gente nunca sabe Quando é hora de acabar A gente nunca sabe Quando é hora de acabar A gente nunca sabe Quando é hora de acabar Nunca sabe Quando é hora de acabar Obrigado.